A Câmara aprovou o requerimento do vereador Jaime Esfora solicitando a transcrição do texto intitulado Não é sobre Lula ou Moro, nos anais da Casa José Mariano. O texto do jornalista Demetrio Magnoli foi publicado no jornal Folha de São Paulo. O jornalista faz críticas ao ministro Sérgio Moro e a procuradores do Ministério Público, que teriam violado a lei e fraudado o sistema judicial nos julgamentos da Lava Jato, de acordo com os vazamentos divulgados pelo The Intercept Brasil. Jaime Esfora afirmou que o texto de Demetrio Magnoli é um alerta para os perigos que a democracia enfrenta no Brasil. Não dá para misturar o judiciário com o executivo. É o que Demetrio Magnoli diz. Quando o judiciário é comandado pelo executivo, que era a proposta de Bolsonaro e de Moro ao assumir a cadeira de ministro da Justiça, e ele nunca disse o contrário, dá nisso, dá nisso, numa justiça perseguidora, numa justiça inquisitorial, antidemocrática e que causa males à sociedade e causa males à democracia brasileira. O vereador Ivan Moraes fez uma parte enfatizando os direitos e os deveres dos jornalistas. De acordo com os direitos e deveres das pessoas jornalistas, qualquer jornalista que tiver acesso a qualquer material informativo tem o dever, isso é obrigação de jornalistas, nós não temos essa escolha, tem o dever de checar para saber se são verdadeiros, se são pertinentes, se são notícias. Se são verdadeiros, pertinentes e notícias, qualquer jornalista tem a obrigação, tem o dever, tem a tarefa de publicar enquanto reportagem, ouvindo todos os lados, garantindo a isonomia de acesso. Isso é o dever, isso é a tarefa de jornalista. E todo jornalista tem o direito de manter o sigilo sobre suas fontes. Sem a garantia do dever de informar e sem a garantia do direito de proteger suas fontes, não existe jornalismo no Brasil, não existe jornalismo nos Estados Unidos, não existe jornalismo independente em lugar nenhum. Tchau, tchau.